Eu queria trabalhar com cultura, né, eu trabalhava com outras coisas que não tinham nada a ver, aquilo me frustrava, aí de repente eu falei, não, eu falei, não, tá, vou até uma escola, vou começar do zero, né, assim, a gente, vou passar filme, né, aí eu queria fazer um cineclube, foi até a ideia inicial é essa, aí a gente começou, né, passando filmes e depois começou a fazê-los, aí depois começou a postá-los, é educativo, assim, é pedagógico, né, mas não é sala de aula, vai, senta na cadeira e vão escrever, faz pouco tempo, agora eu dou curso de cena da Ana Cláudia, nos dias de intermedição, eu acho que agora eu já dou curso de cinema de clima. Pega um manual, sabe, ou equilíbrio, aquele negócio, né, nada a ver, sei lá, faz umas intervenções, tipo muro, tipo lona, a gente vai fazer uma pipa gigante, assim, vai, opa, passar nelas. Quantos vídeos já fez? Quantos vídeos já fez? Você fez de acordo com isso. Sim, a gente não quer se mover, a gente não quer essas pretensões, a gente não quer fazer cinema, né, a gente, é, a gente trabalha isso, é uma linguagem rápida, curta, colorida, assim, né, dinâmica e espontânea. Vejo na televisão o povo fazendo vídeo, demonstrando para as pessoas, as pessoas criticando, dando suas opiniões, suas ideias. Aí eu tava andando no zoológico, o filho me chamou para fazer uns vídeos, foi eu que decidi fazer uns vídeos, tipo, é a inversão de papel, né, quem faz a TV são eles, assim, né, tipo, eles querem fazer, vão fazer, então, eu te dou as ferramentas, mostram como é que é, a gente vai fazendo, é bem, assim, simples. Eu acho que a rede pipa desenvolve muitas pessoas, é bom, é legal, tem muitas atividades boas. Eu não tenho nenhuma pretensão, assim, não tem nada a ver se não tiver um nexo com o outro, né, a gente não liga muito para o produto final, é mais a produção mesmo, todo o processo de criação. A rede vai ser uma plataforma de comunicação integrada, assim, vai englobar. O elo, né, assim, né, acho que o primeiro foco é integrar as escolas, assim, né. Cria a nossa ideia, faça o papel, depois nós olha direitinho e faz o vídeo, e mostramos. Se liga no meu barco, que eu vou te dizer, o programa é rede pipa, é tão fuga, 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 é tão fuga. E aí